Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, por aqui tudo certo, graças a Deus. Mais um dia que eu estou aqui no sítio e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho de como que está as minhas frutíferas. O caqui, a mexerica, o pocã, meu marido vai plantar algumas mudas de abacate também que nós fizemos aqui, que já estão grandinhos, agora a gente vai colocar. Então vou levar vocês para ver um pouquinho das frutíferas aqui hoje. Então gente, esse aqui é o primeiro pé de caqui, ele fica próximo da casa aqui, bem pertinho. Ele está bem grande, é um pé novo, está bem grande já, cresceu bastante e já tem alguns. Esse ano ele não tem tanto quanto tinha no ano passado, mas já está também com o caqui verdinho, olha o tamanho que está. Para quem não conhece um caqui verde, esse aqui é o caqui no pé. É uma fruta muito gostosa, quando bem madura ela é muito docinha, tem bastante vitaminas aí. É uma fruta que eu adoro, conheço essa fruta desde praticamente que eu nasci. Lá na casa onde meus pais moravam, era próximo do meu avô, meu avô tinha um pé enorme, então a gente ficava torcendo para que chegasse a época do caqui e amadurecesse para a gente poder colher. Então esse é o meu primeiro pé de caqui. Já está bem, com bastante frutinhos já. Olha só, lá em cima também tem. E os passarinhos adoram, gente. Nossa, o jacu, nossa, vários pássaros vêm comer aqui durante a época que está começando a amadurecer. Aí logo aqui embaixo tem outro pezinho também. Esse é um pé bem novinho, acho que esse ano é o segundo ano que ele floresceu. Então tá com esse ano, acho que vai ficar bem grande também. Olha só como é que já tá. Esse é o caqui mel que a gente fala, não sei se nos outros lugares tem esse nome também. Mas ele é um caqui mais clarinho, ele é muito doce, gente. É uma delícia, quando ele tá bem vermelhinho mesmo, é muito docinho. Muito gostoso mesmo. E a gente tem aqui também o chocolate, que é um que fica escurinho dentro, que parece um chocolate mesmo. Fica meio marronzadinho. A gente, quando a gente não conhece, acha até que tá estragado. Mas é típico do caqui mesmo. Então a gente chama ele de caqui chocolate. Olha só como é que estão esses aqui já. Bem verdinhos. Agora eu vou ali na frente para mostrar o outro pé e o chocolate também. Essa área aqui, às vezes eu mostro nos vídeos, ó. São todos os pés de caqui. Esses aqui são muito altos. Esse a gente praticamente quase que não colhe. Fica mais para os passarinhos mesmo. Esse aqui também. São muito antigos mesmo esses pés. Quando nós adquirimos aqui o sítio, eles já eram assim, adultos. Então são bem antigos. Então lá no alto fica mais para os pássaros mesmo. A gente pega alguns aqui da parte de baixo e para cima fica só para os passarinhos. E tem esse outro aqui também, que é um pé grande. Esse geralmente é o que dá mais. A gente colhe bastante dele, que é o mel também. Esse ano ele não saiu muitas flores não. Tem bem pouquinho. Então acredito que ele vai dar pouca fruta esse ano. Mas já tem alguns também, ó. Aqui nesse galho já tem um aqui, ó. Ele é bem grandão. É um pé que tem vários galhos. Do lado de cá também tem outro. Esses dois aqui, ó. Geralmente é aqui que a gente colhe mais. são bem altões. Esse aqui também tem pouco esse ano. Geralmente é um ano, é parecido até com o café. Um ano ele tem bastante, floresce bastante, dá bastante fruto. E já no ano seguinte não tem muito. Esse aqui, ó. Esse ano não tem quase nada. Tá vendo? Tem algum só, ó. Lá em cima apareceu alguns ali. Mas tem bem, assim, tem pouquinho mesmo. Aqui ó, do lado de cá tem um. Tem pouquinho esse ano. Ano passado até que ele, ele deu bastante. Esse já tá bem grande, ó. O tamanho. Então esse ano aqui, ali tem mais um. Esse ano ele não frutificou muito, não. Mas os outros mesmo. E agora eu vou ali embaixo pra mostrar o chocolate. Que aqui ele, todo ano, ele dá bastante. E é o que amadurece primeiro também. Então, gente. Aqui tá o pé de caqui chocolate. Ele não é muito alto. Nós já podamos ele algumas vezes. E olha só o que que acontece. Quando o caqui vai crescendo, pesa, os galhos dele vão descendo. Então já tá bem amarelinho, ó. Ainda não tá no ponto de colher, não. Quando ele tá maduro mesmo, ele fica vermelho. Agora tá no tom de amarelo. Não sei se no vídeo vai dar pra ver direitinho. Mas olha, são grandes. Ele tem um buraquinho aqui no meio. A diferença dele do outro. Ele tem um fundinho aqui, ó. E esse aqui, como eu falei, quando ele tá bem maduro, ele fica escurinho dentro. A gente parte ele dá impressão que tá até estragado, que fica escuro. Mas não é, não. É característica da fruta mesmo. Por isso que a gente chama ele de chocolate, que fica com um amarronzadinho dentro. Esse aqui é o que floresce primeiro e também o que amadurece primeiro. Todo ano a gente come primeiro aqui. Então tem bastante. Os galhos estão todos caídos já dobrados devido ao peso mesmo do caqui. E eu adoro esse. Eu gosto dos dois, mas eu gosto mais desse aqui do chocolate, que eu acho que ele é mais doce. Olha só esse galho aqui como tá encostado no chão já. Aí aqui ainda tá um pouco mais verde, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Olha só. Ele vai até ali em cima. Então ele tava todinho assim. Com bastante frutas. Então teremos bastante caqui chocolate daqui uns dias. Quando tiver bem maduro eu volto pra mostrar pra vocês esse pé aqui também. Aí aqui embaixo, ó. É próximo do pé de caqui. Meu marido acabou de plantar aqui uma muda de abacate. Nós fizemos, né? Eu fiz aqui no... aqui no sítio mesmo. Ela já tá bem grande. Eu coloquei o carocinho no saquinho com um pouquinho de esterco e ele cresceu bem. Agora a gente tá até soltando aqui uns... uns... uns ramos novos aqui. Uma brotação nova. Então ele acabou de plantar aqui agora. Pra... aumentar aqui o nosso pomar. Que essa aqui é a nossa área do... do pomar. Próximo aqui da... da goiabeira. Que também já tem... algumas goiabinhas. Esse ano espero fazer um docinho de goiaba. Bem gostoso. E aqui, gente, tá a minha fofoqueirinha. que eu fiz um vídeo pra vocês de quando ela tava... florescendo ainda, né? E olha aqui como é que estão as mexeriquinhas, gente. É... tinha bastante florzinha, né? O pé tava carregadinho de flor. Só que caiu bastante. Porque é a primeira vez que ela... que ela tá florescendo. Então cai mesmo. Mas ainda sobraram, ó. Bastante mexeriquinhas. Essa mexerica, gente, ela é muito gostosa. É muito cheirosa. Por isso que chama fofoqueira, né? Como eu disse no outro vídeo. Que quando a gente chupa ela, todo mundo sabe. Porque o cheiro que fica na mão é impressionante. Então já tá bem grandinho, ó. As que conseguiram, né? Segurar aqui no pé. E eu tô ansiosa pra quando amadurecer. Olha só que bonitinho. Essa é a fofoqueirinha. E pra encerrar, gente, aqui são as lixias que nós plantamos, né? Recentemente. O outro pezinho tá ali embaixo. E a outra ali em cima. E elas estão... se adaptaram bem. Já tão pegadinhas. E agora é só aguardar o crescimento delas aqui. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Agradecendo a todos os inscritos. Agradecendo a todos que deixam seu comentário. Que deixam seu joinha. Que isso é importante pro canal. Agradeço também os inscritos que não tem canal. Mas que estão sempre acompanhando os vídeos aqui. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo.